emissoras do rádio. Quanto vale o seu dinheiro? Dez horas vinte e quatro minutos, hora oficial de Brasília. Bom gente, semana passada nós conversamos aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro sobre a influência dos filhos no planejamento financeiro da família e o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia aqui no Triângulo Mineiro volta pra conversar com a gente sobre este assunto. Um bom dia pro senhor professor Felipe, essa sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Opa, bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre finanças, vamos lá. Vamos lá, a chegada de um filho traz muitas mudanças no orçamento da família que não é diferente, acaba sendo impactado também, não é mesmo professor Felipe? Por isso é importante se preparar financeiramente para esse momento, mas e quando a gravidez surge sem um planejamento prévio? Qual a sua orientação para organizar as finanças dentro desses nove meses? É, lá dentro do período de gestação é possível sim se planejar. E o mais importante, quando a gente sente e faz o planejamento, a gente tá falando que o planejamento vai nos mostrar aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode. Nós vamos ter prioridade. Então, dentro dos nove meses, esse casal vai precisar sentar e replanejar a sua vida. E mais do que planejar, é saber que neste momento em que mais um membro da família vai chegar e claro, exigem gastos adicionais, consequentemente, é preciso redesenhar os gastos do casal. Então, reestabelecer novas prioridades, verificar aquilo que pode e o que não pode, em última instância, se for necessário, buscar inclusive alternativas de novas rendas pra poder conseguir dar conta dos novos gastos que vão vir. Então, nove meses é um período razoável, né? Quase um ano pra que o casal se prepare, né? Talvez junte lá que ele desse um terceiro ou planeje fazer um bico pra ter um extra durante esse período em que as despesas vão aumentar de maneira substancial pra poder, então, fazer com que a família possa aí ter um momento especial até o nascimento desse novo filho, né? Certo. Professor, qual que é o seu recado final, os nossos ouvintes aqui do Comando da Esperança, sobre filhos e planejamento financeiro? Olha, o recado final é assim, quando a gente fala de filhos e planejamento financeiro, a gente tem que falar também que a gente muitas vezes precisa ser racional, né? Colocar no papel as despesas, mas também há momentos, né? Em que os pais podem sim se sacrificar, né? Mas mais uma vez planejando, porque tem momentos especiais que vale a pena os pais gastarem pra virem os seus filhos felizes, né? Mas claro, dentro do orçamento, ou se for apertar um pouquinho, vai lá, faz um extra, usa o décimo terceiro, né? Enfim, faz uma organização pra que tudo dê certo, mas é claro, não precisa levar, né? Os gastos de um filho na ponta do lápis com rigor, porque senão também isso vira motivo de briga ou de infelicidade e a ideia, claro, de um filho é alegria e a ideia do planejamento financeiro é justamente possibilitar que a alegria de filhos que possam ter aquilo que é necessário pra viver, que possam ter a educação, que possam ter a saúde um dia, é fundamental que os gastos sejam feitos e, claro, da melhor maneira possível dentro da vida aí dos pais e consequentemente é um momento agradável da família ter mais um membro, né? Ou ver os membros da família crescendo e se tornando adultos conscientes também no plano financeiro. Tá certo, nós agradecemos muito a sua participação aqui com a gente, viu professor Felipe? Seja sempre muito bem-vindo, bom dia. Ah, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição aí, um abraço a todos, um abraço a todos os ouvintes, nos vemos numa próxima, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos então aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro com o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Berlândia e a gente lembra da importância, né? De organizar as finanças para os novos gastos que virão, né gente? Mas não se esquecendo de que o objetivo do planejamento é alegria, é o bem-estar da família e não a questão como o professor disse na questão da cobrança, de ter aquela questão tão rigorosa. Precisamos tudo ser bem planejado com amor no nosso coração sempre. Super Rede Boa Vontade de Rádio, sempre a serviço das famílias. Quanto vale o seu dinheiro?